Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o pico do Bonilha, ponto mais alto do ABC. Dá um closezinho aqui, ó, tá lá em cima, tá lá em cima. Vamos chegar lá, galerinha. Quer saber como? Fica ligado que o papai volta já. Você consegue colocar aí no GPS, pico do Bonilha, coloca no Waze, fácil de achar. Você vai vir aqui pela rua Tiradentes e tem um acesso privado aqui. À esquerda, do lado desse muro branco, eu vou botar uma setinha aí na edição, você tem um estacionamento pra poder parar o carro. Tem uma partezinha numa estrada aqui, ó, mas a não ser que você tenha uma picape aí, um 4x4. Esse primeiro trecho aqui, sem chance de você subir de carro, ó. Se liga na treta aqui aí. Então a galera vem aqui de pé, de bike ou de moto, muitas vezes. Faz um trecho aqui pra vocês verem, ó, sem condição. De carro baixo, carro pequeno, passar aqui, ó. No way! Pouco inclinado aqui o trecho inicial, pessoal. Vem aí com um sapato confortável, tá um dia bonito, protetor solar. Eu que sou gordinho, não tô no devido de... No devido preparo, mas vamos trazer aí grandes imagens pra vocês. Se liga na altura desse barranco aqui, galera. A gente tá mais ou menos aí na metade. É bem íngreme aqui, então se prepare, hein. Condicionamento físico aqui é tudo. Chegando no final da trilha vai ter uma escada, galera. Uma escadinha de terra. Você vai entrar à direita, tá sinalizado o pico do Bonilha. Se liga nas imagens. Porém, ainda falta bastante. A vista começa a compensar, hein, galera. Se liga na inclinação da parada. Caraca, dá pra ver? Lá embaixo um pedacinho de imigrantes. Sensacional. 970 metros depois, cá estamos. Pico do Bonilha, São Bernardo do Campo. Ponto mais alto aqui do ABC Paulista. É lindo demais, galera. Que vista impressionante. A partir da Represa Brines, Racho Grande, lá pra trás. Sentido mar. Aqui dá pra fazer outra trilha. E até o morro lá adiante. Aqui embaixo foi por onde a gente veio. E aí atrás, ó. Região do bairro São Pedro. São Bernardo do Campo. Mais à direita, Santo André. A vista panorâmica. Um dia lindo. Muito obrigado, Deus. Aqui eu encerro esse vídeo. Espero que vocês gostem. Lembrando, tem que ter preparo físico, viu, galera? Passem protetor solar. Textinho aqui pra quem não tá acostumado. Vai sentir um pouco. Deixa o like se você gostou. Curte, compartilha, comenta. Vamos continuar explorando sempre os caminhos de Sampa. Valeu, falou, fui!